Desafio, procure textos antigos no rochedo rachado. Quando você clica no nome do desafio, ele aparece com três locais aqui do mapa. Então você seleciona um desses três aqui e é só você cair lá. Beleza, basicamente eu tô caindo naquele local com o Marquee aqui. Você tem que pegar esses três pra gente pegar 20.000 XP. Beleza? Vou cortar o vídeo pro vídeo não ficar tão longo, então vamos lá. Bom, já estamos chegando aqui no primeiro local. Tudo indica que é nessa casa. Nessa primeira casa aqui. Isso mesmo, é nessa primeira casinha aqui mesmo. A gente vai entrar aqui dentro. Ok. Primeiro local fica bem aqui. Ok. Tá, agora bora pro segundo. Ok, galera. Segundo local fica basicamente aqui. Só você marcar aqui e bora pra lá. Eu acabei quase morrendo aqui, mas faz parte, né? Bom, então vamos chegar ali no local. Eu vou chegar rapidinho ali, ó. Deixa eu tacar a paradinha aqui, ó. Tacar mais um aqui, ó. Nossa, tomei dano de queda. Imagina se eu morro. Bom, basicamente chegamos aqui no próximo local. É esse texto antigo também. Ok. Agora o terceiro fica bem aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Vamos lá. Aí, galera. Estamos chegando aqui no local. O local tá bem aqui em cima. Como vocês podem ver. Dentro desta casa aqui, ó. Então só vim aqui e coletar a última. Desafio vai ser completo. Bem simples, bem fácil. Ali na esquerda. Lembrando que eu tô trazendo literalmente todos os desafios aqui separados pra vocês. Então só vocês passarem aqui no canal. Assiste aí. E tamo junto. Galera, apoia o Gabriel GF na loja. Tô sempre ajudando vocês. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Agora faz a boa. Se inscreve aqui, né? Ativa o sino. Tamo junto. Deixa o like. E clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela. Tá vendo esse teclado aí? Eu postei lá no meu canal 2. Beleza? Assiste o vídeo inteiro pra recomendar lá. Beleza? Meu canal novo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.